Noite de festa para a empresária Juliana Soraz, que apresenta o novo showroom de sua Juliana Home, aqui na Avenida Higienópolis e lança a coleção Velvet. Os detalhes desta noite, é claro, você confere comigo a partir de agora. Música Anfitriã da noite, minha amiga Juliana Soraz. Juliana, novo showroom, qual a emoção? Tiago, olha, foi uma batalha grande para ter uma loja e um showroom dos meus sonhos, né? Eu realmente conquistei e consegui fazer da maneira como eu gostaria. Então ele tem imponência, ele está preparado para receber o meu cliente, ele é lindo, ele cresceu conforme a marca foi crescendo e isso daí tudo é preparado para agradar cada vez mais o cliente. Então eu espero que realmente o cliente se sinta, sei lá, bem-vindo, né? E se sinta em casa, porque afinal tudo acontece para ele. Aconchego. Ai, aconchego, luxo, requinte, tudo isso. Música Ju, e por falar em imponência, fala um pouco para a gente desse novo showroom, explica para a gente, contextualiza o projeto. Tiago, quando eu fiz, eu imaginei ter uma loja, um showroom dos meus sonhos, eu pensei em várias coisas que eu gosto. Então aqui tem o quê? Muito vidro, para que as pessoas consigam entrar e verificar, mesmo de fora ela consiga ver uma vitrine bonita. O pé direito muito alto, a gente tem um pé direito interno de 8 metros de altura, então é bastante. A gente, né, a logo dourada que representa luxo, riqueza, então a nossa logo de fora é assim. Queria um pé direito alto também que tivesse escada, porque eu acho que a escada, ela acontece no showroom, ela deixa a loja requintada, o cliente ele gosta, né? A parte do inox, de mais vidro, o chão de concreto, madeira, que eu tenho um painel de demolição maravilhoso. Então nós pensamos no pórtico de entrada e no pórtico da subida da escada que tivesse, um porcelanato que emite madeira também. Então, e a cor preta, né, que eu gosto muito. Então o showroom, acho que ele está com a minha cara mesmo, mas a gente conseguiu no final realizar, realmente, concretizar a marca Juliana Home. Então ela tem não só uma cara como uma logo, uma grife, mas ela tem uma cara agora da casa. Uma identidade. Uma identidade, isso mesmo. Natália Montanzi e Juliana Sorácio, uma relação de longa data. É uma relação muito gostosa. Eu conheci a Ju um pouquinho antes do meu casamento, quando ela me convidou para fazer uma vitrine do dia dos namorados. E desde então a gente começou uma parceria muito saudável. Então sempre para dar aquele toque final na casa do cliente, ela vem comigo para finalizar o quarto, a parte de lavabo, os banheiros. Isso é o que dá aquela cerejinha do bolo que a pessoa fala, Nath, mas por que fica tudo tão bonito? Gente, tem que ter o diferencial. Então assim, vocês têm que vir conhecer a loja nova. A coleção está linda. O que você achou da coleção? Então, eu estou super suspeita, porque todo mundo fala que a gente tem que estar sempre renovando a casa. Eu como arquiteta, digo, como esposa, eu sempre estou mudando o meu quarto, né? E mês passado até eu conversei com a Ju e eu comprei uma roupa de cama dessa coleção nova para o meu quarto. Ficou sensacional. Juliana, meus parabéns. Foi um sonho seu realizado, juntamente que a gente participou com o arquiteto Felipe Rossi. E a gente acompanhou todo o processo e a loja ficou maravilhosa. Ju, e depois de você me falar um pouco dos detalhes do showroom, agora eu quero saber aquela cereja do bolo de hoje, que é a nova coleção Velvet. Você pode apresentar para mim? Claro, eu vou te apresentar. Vamos lá? Vamos lá. E estamos aqui, conforme prometido pela Juliana, diante de uma das estrelas da noite. Coleção Velvet? É isso mesmo. A coleção Velvet, o nome já diz, é veludo. É sobre me inspirar. Por que Velvet? Por que usar o veludo mesmo num clima tropical como o nosso? Se você for em qualquer hotel do mundo ou nas casas mais requintadas e mais luxuosas, não importa o clima, é muito veludo. Quando eu fui para Dubai, eu visitei vários hotéis, né? E entrei em algumas alas meio proibidas de alguns hotéis melhores, de seis estrelas e tal. Todos eles, Thiago, têm veludo. Então, eu queria achar um tecido que tivesse essa qualidade, que tivesse brilho, que eu pudesse, sabe, fazer alguma coisa assim muito além do que eu já faço, para que as pessoas falassem, nossa, que maravilhoso, isso tem pronto. Porque, assim, o mote do nosso negócio é o quê? É decorar a cama. E nenhuma outra empresa faz. Então, geralmente, pessoas que compram coisas mais requintadas e, por exemplo, até o veludo, elas têm que comprar o tecido e mandar confeccionar. Então, a ideia é já mostrar essa ideia pronta, né, para que elas possam escolher e que tenha bordado. Alguns aqui, por exemplo, têm cristais, o outro veludo, ele tem bordado com arabescos e tal. Então, eu acho que eu atinjo um objetivo e a pessoa consegue encontrar uma peça que ela pagaria muito cara para se fazer. Muitas vezes, ela até desiste, né, pelo requinte do negócio e ela consegue achar pronto. Muitas vezes, ela até desiste, né, pelo requinte do negócio e ela consegue achar pronto.